No Halabunda a gente veio aqui pro postão Vai galera, tchauzinho Aqui é o seguinte Pessoal sobe ali E ó Cai no postão, 18 metros de profundidade Eu quero ver o primeiro pular, vai Essa é corajosa, essa vai lá mais de cima Ó, ó Nossa, hein Ó Corre, pode ir Não, pula Viu como é que é? Próximo agora, hein Olha lá, paca Mais um, Henrique agora E pra finalizar, Rogério Depois veio o claro Enfim, essa é o postão Tchau 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 Tchau